Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a nossa campanha de emparel sim aqui no canal do Waka, mais que presente vocês comigo, lembrando galera que esse é o nosso último episódio da nossa série, então vamos fazer alguma coisa extraordinária aqui né, vamos controlar a Little Italy de uma vez por todas, nós vamos invadir o Wigan's Colts, Ok galera, vamos lá né, será que vai dar certo? Sinceramente não sei, primeiro eu tenho que declarar a guerra, tenho que declarar a guerra pra ele, e aí amigão, seguinte, eu quero declarar a guerra, não, não quero Eu acho que eu cliquei em Invite meio que sem querer aqui, tá galera, não era exatamente o que eu queria fazer, simplesmente eu vou declarar a guerra com os caras, vamos pra guerra, é nóis, fiz um erro terrível, será? Eu tô aqui direitinho na sua casa, let's go, beleza, um a menos, sua casa deveria ser um pouco mais protegida, meu querendo, verdade, eu quero vim pra cá e eu quero primeiro atirar nesse carro, hum, não consigo, pensei que eu, bom, whatever, agora já foi, vou fazer isso primeiro, deixou, o Waka pode levar um tiro ali, não tem problema não, au, mais um tiro, ai, só vem a vz da viii��ia wkaaa wka, 93% gospelski 888, que em 93% se você ainda tiver um pouco de cover que isso fica um pouco mais interessante uh, atiro naquele cara lá no fundo, beleza, um a menos uh mrs vem pra cá, vou atirar nesse cara aqui. Beleza. Tem chance desse cara sobreviver, né? Ahn... Nosso amigo Hugo Miller. 45%. Ah, Hugo, whatever, né? Tipo... Vem pra cá que dá 85% e bora. Só venha. E vamos dar um tiro nesse cara. E bora. É isso. Desde o Alfonso, que inclusive se curou, não sei exatamente como, mas o cara se curou. O cara é um monstro. Pronto. Derrubados com sucesso os guardas. Pegamos umas coisas aqui, vamos pegar esse loot e vamos continuar nossa missão de atacar aqui, né? Ah, let's go. Será como que vai ser aqui dentro, galera? Será como que vai ser essa safe house aqui? Não tenho uma mínima ideia. Chegamos. Toque, toque. Toque, toque. E aí, Frank? Tudo bem, meu querido? Vim bater um papo. Coisa rápida. Tem um Alfonso aqui. Deixa eu ver se tem alguém de cá. Ah, não me parece, né? Todos estão ali do outro lado. Perfeito. Ok. Ahn... Putz, você não consegue chegar ali. Não consegue chegar. Até consegue, mas não com muita proteção. Alfonso, venha pra cá, cara. Venha pra cá. Vou colocar você meio ali. Você vai ficar aí na linha de frente. Fica aí, Alfonso. cara, me dá um Surpresa, de sério? Qual é, bicho? Desde quando esse cara consegue dar Surpresa dessa forma? Tem que dar um tiro nele, né? Tudo bem, gastou o Surpresa dele. Agora é a vez do Rugmiller. Cara, o Rugmiller, ele vai ser meio inútil aqui por um tempo. Vou vim... Pra cá, eu acho. A gente se movimenta muito pouco. Então, desvou a delícia. Acho que o Miller vim pra cá, mesmo agora é a vez da Maria. Maria também, ela não consegue enxergar ninguém ali, basicamente. Ahn... Maria, eu acho que eu vou te colocar aqui primeiro. E depois eu vou movimentar você pra cá. Você fica numa ótima posição pra dar tiros ali. É que eu gosto. Gosto bastante dessa ideia. A vez do Guardinha, tem um coelho. Ah, tem um cara aqui do bigodão, ó. Que da hora. Tem um cara do bigodão ali ainda. Tem um cara do bigodão. Olha ele lá. Deu um tiro na Maria. Filho da mãe. Olha que maldito. E tem o nosso amigo Lerdo aqui, que vai vim pra cá. Pegar um coverzinho ali, boa. Apesar dele não tá numa boa posição ali não, galera. Vamos ver o que os guardas vão fazer aqui. Os caras vêm pra cá. Ok, galera. Vamos lá. Hora de brincar com o Alphonse. Ops. Felizmente ele não chega ali. Que pena. Ele tá bem surpreso aqui, né? Você consegue atirar em alguém? 30%, 30%. Tá legal isso aí, não. Você consegue vim pra cá? Consegue. Tá bom, então vem pra cá. Tomei um tiro. Não consegui movimentar pra lá? Consegui, né? Ok. Beleza. Talvez esse aqui não tenha sido um movimento bem inteligente. Porque tem esses caras desse lado aqui. Tá? Então o Alphonse ele vai lidar direto com esses caras. Mas tudo bem. Porque tem a Maria ali pra dar cover. Nosso amiguinho ali tá chegando perto. Beleza. Tudo bem, tudo bem. A ideia é que eles cheguem perto mesmo. Agora o Rogue Miller. O Rogue Miller... Ele começa a pegar... Isso aqui só meio cover pra... É muito tiro só pra meio cover, tá? Eu considero. Meio que eu não quero trazer o Rogue pra cá, não. Se você entrar de Overwatch, só pra gente ter uma ideia... Não é ruim ser o Overwatch não. Não. 50%. Fica de Overwatch nessa direção, meu querido. Tá. Vamos trocar sua arma, vai. Melhor. Tira. Ah, miss. Yes. Vamos trocar de volta. Ah, eu não consigo dar Overwatch. Ah, eu não consigo dar Overwatch. Erro, beleza. Errou com as duas. É isso. Isso aí, Rogue. Boa. Exatamente como planejamos. Então, a Maria, ela vai vir pra cá, ó. Olha só. Vou andar com ela pra cá. Né. E eu poderia, inclusive, dar Overwatch nessa direção. Porque aqueles caras vão sair dali. Ah, talvez seja melhor do que tentar derrubar esses caras aqui da frente. Ou talvez não, né. Não, eu vou dar Overwatch nessa direção aqui, meu. A mulher ali vai tentar chegar um pouco mais perto de mim. Vou ter que dar muito dano em área aqui, se é verdade. Ele ativou Overwatch? Não engano meu. Não sei o que ele fez, não. Ah, sua vez, meu querido. Você também vai ter que vir se esconder de cá, tá? Gasta todo o seu movimento e se esconda aqui. Boa. Pronto. Melhor posicionado, né. Beleza. Menos um. Regens Colts. Beleza. Tranquilo. De boa. Mais um Bardinha. What the fuck? O cara... O cara grudou em mim aqui. Porra é essa? Tá bom. Rain of Fire com você. Rain of Fire com você. Nessa direção. Vai ser só dois, mas tá bom. Será que esse cara vai conseguir me acertar? Espero que não. Se ele entrar aqui, ele toma tiro, olha. Tem um guardinho aqui. Esse guarda aqui vai me dar um certo trabalho. Ficou numa posição muito boa pra acertar o Alfonso ali. Filho da mãe, olha. Preciso ter levado tiro no Rain of Fire. How dare you? Tá. Daqui, eu tenho 50% de chance de acertar ela. O que não é o suficiente, eu acho. Mas... Cara, Hulk, você não tá numa boa posição aí não, cara. Você realmente não está numa boa posição. Deixa eu pensar aqui, galera. Galera, eu vou me arriscar. Vou trazer esse cara pra cá, porque eu preciso movimentar com ele. O maior problema é esse cara aqui. Esse cara tem completa visão dele, tá vendo? Isso é um problema bem grande, pra falar a verdade. Ele tá com a shotgun, né? Provavelmente você consegue matar esse cara aqui. É um a menos. Esse cara tá querendo dar um dano encostado, né? Isso não é uma boa ideia. Eu poderia habilitar Overwatch pra esse cara aqui, que provavelmente não vai funcionar. 53% de chance de acertar aquele cara. E uma maior probabilidade nesses outros caras aqui. Inclusive 83, né? Essa mulher aqui. Você pode... Vamos pensar. Essa mulher, pode ser ela. Acerta ela aí. Beleza. Tá sangrando. O outro foi curar o outro lá. Tranquilo. Ficou exposto. Ficou exposto. Deu uma curinha lá. Andou. Só pra não deixar sangrando e morrendo. Talvez eu tenha que matar o médico antes. Talvez matar o médico seja uma melhor ideia. Sua amiga ali. Agora sua vez, né? Você tem visão pra lá? Tem, na verdade. Tem 73% de chance de acertar esse cara. Vamos tentar acertar exatamente esse cara aqui. Você é o cara que tem que matar aquele lá. Não tem muito que eu posso fazer em relação a isso. Não vai dar tiro? Não vai dar tiro? Não sei o que... Ah... No Hulk. É ruim. Não é uma boa ideia. Tomar tiro no Hulk. Eu quero ver por onde o Frank vai vir. Ele vai vir por cima. Menos mal. Ele vai vir nessa direção aqui. É a vez do Mr. Pwn. Mr. Pwn. Poderia me esconder aqui. É uma ideia. Esse cara ainda não atirou, né? Eu não mato ele. Isso aqui eu mato. E essa aqui? Essa aqui também eu mato. Quem é esse? Embaixo. Falta esse. E falta esse. Eu vou tentar acertar esse cara. Vai. Beleza. Acertei os três tiros. Tranquilo. Estou feliz. Magic Kit também. Vai curar o outro ali. Beleza. Vamos ter que começar a abusar do Daniel. Trocou de arma. Pegou a pistolinha. Filho da mãe. Quatro crítico. Tem que ter. Holy cow. Pera aí, migão. Au. O Miller vai morrer. Não, não morreu. Beleza. Miller é o seguinte. Corre né, meu querido. Quero que você está sem kit médico. Um dia! Se você se está sem kit médico, não é uma boa idéia. Se que faz você aguentar 50% mais do dano, eu meio que gosto. Vamos usar isso aí. Não era exatamente isso Não era exatamente isso Sim, você ficou numa posição terrível agora Ah, você ficou numa posição muito ruim, Hug Por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que raios de motivos você fez isso, Hug Não foi nada interessante isso que você fez Mas tá bom, foge aí Mas sem querer completamente, galera Era pra ele usar o negócio, né? Deixa a Maria vir curar ele E agora ou ela atira Ou ela morre Provavelmente ela vai tomar um monte de dano Esse cara aqui morre com o tiro dela 73% de chance só Esse cara aqui também morreria 73% também 77% no cara lá no fundo Quase morto Eu vou arriscar esse 63% Yes Morto O problema é que a Maria ficou desprotegida Completamente desprotegida Bem desprotegida Oh, God Surprise? Sério? What the fuck? Porra essa Veio o nosso amigão lá Deu um tiro e errou Tranquilo Os caras tão longe ainda Beleza Veio o nosso amigão aqui O cara ali tá no chão Pelo menos mal Sua vez, então Você consegue matar esse cara? Consegue, né? Então mata ele Porque ele tá mais próximo Perfeito Veio o nosso amigo que tá morto Veio o do Frank O Frank também tá chegando ali Acho que vai dar, galera Não por muito, mas vai Não por muito, mas vai Nosso senhor Alfonso Eu quero usar uma cor aqui em mim Fechou E você pode Derrubar esse cara aí Beleza Derrubado com sucesso Ai Filho da mãe Mas botou a Maria Oh não Derrubou a Maria Tá Isso não é legal Isso não é legal não 20% Etc Vamos trocar de arma Vamos acertar esse cara Eu acho Mais um tiro Se der Beleza Fechou Maria ali não está em boas condições Outro foi curar O outro lá Meu Deus É um médico, né? O cara ali Deve que dar reload Perdeu um timing Ah, você também não tem cura Hum Eu fiz muito bem De ter vindo aqui Pra cá agora Com todo mundo sem cura Bem interessante Da minha parte Você é a médica, né? Você é a médica Eu tenho que derrubar você Beleza Gostar uns tiros aqui nela Lá vem o Frank E aí, Frank Para que ele não atire na Maria Ok Ah E você vai ter que vir Dar o tônico Ah, eu não consigo Na verdade Eu não consigo Na verdade eu não consigo Médico morto Vai pra lá, bicho Eu sabia que se eu deixasse a Maria desprotegida Ia dar ruim Mas tudo bem Overwatch Lucky Tá, agora nós temos Um Rulugmiller Fica de Overwatch Nessa direção Groove Poderia fazer um Overwatch Nessa direção aqui também Beleza Beleza Tomou Errou Oh Uh Qual é, bicho? Tá zoando Agora tem aquele cara ali De Overwatch Ouch Deveria ter andado aqui Curado esses dois Ativou Overwatch também Só pra piorar minha situação Tiro Beleza Deveria ter desativado Overwatch Tranquilo Regan Ativou Overwatch Feio o negócio Eu quero vir pra cá What? Se eu chegar perto de você Eu tomo Eu tomo dano, é? Oh, não O Mario Rodrigues morreu Deus do céu A coisa tá feia Ainda bem que aquele cara Ele errou Só que ainda tem o Regan Depois Meio que já era, né, galera? Meio que já era Ok Alfonso tá mal das pernas Consigo me curar Vou me curar aqui Fechou Vamos dar um tiro no Hugmiller Morreu, né, amigão? Ok Carabaria morreu Eu tô bem triste com isso Oh, dá pra dar tiro em outro, pô? Hugmiller morreu também Yes Isso que dá Vim sem kit médico Por que que o cara saiu correndo? Tá zoando, pô? Você conseguiu Nós vamos ganhar isso aqui Relaxa Menos um Tranquilo Sai pra lá Os caras com as armas potentes Se ele acertasse, ele ia ser o maior roubo do universo Ok Ok Oh, o que? Oh, você tá indo embora? É sério isso? Filho da mãe Tá, vou me curar Vamos acertar Vamos acertar os caras Pode ser um semelho Ok Tranquilo Filho da mãe E aí, Hung Tudo bem, meu querido? Quanto tempo Você conseguiu Vamos lá Eu vou ir pra cá Quero acertar esse cara Tchau Não morreu Filho da mãe Ah, morreu sim E aí, Hung Você conseguiu Na verdade, esse não é o Hung Esse é o Groover Vamos lá Pum Beleza Tirinho na cara Minha vez Alphonse Alphonse Só vai Fechou Tranquilo Sobrou dois, né Não foi das melhores batalhas Que eu já travei, não, né, galera Pra ser muito sincero Pra ser muito sincero Ok Ok Só que eu perdi dois agentes, né E dois agentes poderosos, inclusive Deixa eu olhar uma coisa Será que os equipamentos Continuam comigo, né Isso é uma bela pergunta Deixa eu ver se os equipamentos deles Ficam comigo Ah, fica assim Tá aqui O Deceiver Beleza Galera Eu vou encerrar Tá Essa série Aqui Eu realmente espero que vocês tenham gostado Muito mais que um prazer Ter apresentado esse jogo Pra vocês Esse último combate Confesso que eu joguei Bem desleixado Deve ter jogado um pouquinho melhor Daria pra dar reload No jogo E recomeçar Mas eu realmente não vou fazer isso Porque esse é o último episódio da série Eu queria mostrar pra vocês Que sim O jogo é fácil Você consegue fazer um monte de coisa Tudo mais Igual o pessoal tá falando Só que Nem tanto Você tem que ter um pouco de cuidado Né Se você não tiver Um pouco de cuidado Pelo menos Acontece isso Certo? Agradeço demais Quem ficou até agora Espero realmente que vocês tenham gostado Dessa série E espero vê-los nas próximas séries Se você tem alguma sugestão de jogo Deixe aqui nos comentários Vai ser um prazer poder trazer o jogo Que talvez você gostaria Que eu jogasse aqui no canal Tudo bem? Aquele abraço Tua aqui Até mais Tchau Tchau